Seleção Esporta TV de volta hoje com o Júnior Maestro, com o Coutinho, com o Eric Faria e hoje com rodada do Campeonato Brasileiro. E plena data FIFA, mas teremos o jogo, a disputa do jogo adiado da sexta rodada entre Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV. O time de Milito com a volta de Hulk e Paulinho, mas com alguns desfalques importantes, Scarpa também estará em campo. E o Grêmio do Renato com Bright White, com Aravena, com alguns dos destaques do time, Cristaldo também. Confronto que promete nessa quarta-feira contra dois times em momentos muito diferentes no campeonato. A gente tem até o campinho, já podemos até colocar na tela os campinhos prováveis de Atlético Mineiro e Grêmio, porque temos justamente esses desfalques. O Atlético, por exemplo, com o Matheus Mendes no gol. O Leão, aí pode ser Leão com o Sarave, há essa dúvida entre o Sarave. Bruno Fux e Bataglia. Rubens, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e o Scarpa. Paulinho e Hulk, aí tem a possibilidade do Palácio entrar no time. O do Davidson também ganhar uma oportunidade. No Grêmio, o Marquesinho no gol. O Igor Serrote é a grande novidade, o garoto da base que vai ter uma oportunidade hoje com os desfalques. O Rodrigo Eli na zaga lá do Gêmeas, o Reinaldo na esquerda, Doide, Pepe e Cristaldo. Edenil, Suaravena e Bright White as escalações. O Grêmio que vem crescendo no campeonato brasileiro, consegue ganhar um respiro da zona de rebaixamento contra esse Atlético, que no Brasileirão é um time muito diferente desse momento até das Copas, né? Eu acho que o Atlético está mais preocupado com as Copas, né? Que estão chegando aí, já chegou a uma posição, acho que está com 37 pontos. Estão separados por dois pontos. Grêmio 35. O Grêmio e Grêmio, é. 37, quer dizer, está mais tranquilo que o Grêmio. O Grêmio talvez tenha um pouquinho mais de preocupação, joga fora de casa. Mas mesmo assim, acho que para o Atlético o foco todo está montado em cima das Copas. do qual vai brigar para ser finalista. Tem confrontos importantes, tem semifinal no sábado, no dia 19, na sequência de disputas de Libertadores contra o River Plate, o segundo jogo contra o Vasco. Vamos mostrar até a agenda do Galo. Tem a Copa Grenal, semana que vem, né? E para o Grêmio tem a disputa com o Internacional. Tem a Copa Grenal. Tem a Copa Grenal. O Kahneman nem viajou para esse jogo. O Kahneman nem viajou para esse jogo. O Galo está focado nas Copas e o Grêmio tem a Copa dele lá, né? O calendário do Atlético Mineiro, como gostam nos antigos, a folhinha. Do Atlético Mineiro para este mês de outubro. Tem esse confronto hoje contra o Grêmio, válido pela sexta rodada, jogou atrasado. Depois enfrenta no dia 16, no retorno do Campeonato Brasileiro, aí já pela 30ª rodada, Fortaleza fora de casa, aquele Fzinho ali, joga lá em Fortaleza. No dia 19, joga também fora de casa em São Januário, contra o Vasco pela Copa do Brasil. Está ali a nossa legenda. A vermelhinha, a Copa do Brasil, amarela, o Brasileirão, verde, a Libertadores. Na terça-feira seguinte, portanto três dias depois praticamente, o primeiro jogo em casa contra o River Plate na Arena MRV. Final de semana subsequente, enfrenta o Internacional em casa também na Arena MRV no dia 26, e o jogo de volta contra o River lá na Argentina no dia 29. Então é um sábado decisivo, duas terças-feiras. É um calendário pesado, cara. Jogo contra a Fortaleza Internacional nesse meio do caminho. Eu acho que para para pensar que tem o jogo contra o Grêmio hoje, beleza, é em casa, mas é um jogo duríssimo. Depois você vai à Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, calor, viagem, um time bom, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Desce para o Rio de Janeiro para pegar o Vasco, depois as pancadas da Libertadores. Cara, calendário pesado aí para o Galo. Eu acho que seria importante para o Atlético tentar diminuir a diferença para a sétima posição. que é aquilo que é possível hoje. O Atlético tem 37 pontos, o Bahia em sétimo está com 45. Por que não? Assim, são competições mata-mata. Não tem garantia, né? Não tem garantia de nada, cara. Mas aí você consegue imaginar, por exemplo, esse jogo contra o Fortaleza, né? No dia 16. Vai ter dois jogos decisivos em sequência. No sábado contra o Vasco e no primeiro jogo contra o River em casa. Vai ter que poupar contra o Fortaleza. Vai poupar contra o Fortaleza com o time principal. Não tem como. Assim, o Milito, assim, raramente ele coloca o time todo reserva. Não me engano ele fez isso uma vez só. Faz mudanças no time. Então, ele vai poupando de acordo com aquilo que é passado a ele pelos jogadores. É quanto o Bragantino agora recentemente ele mexeu bem no time. Foi esse o jogo. Foi esse o jogo que ele... E o Galo venceu. É, ele usa até o Hulk no segundo tempo. Mas já no fim... Mas é um time todo reserva. Basicamente ali. Praticamente todo reserva, né? Eram nove reservas e dois titulares. Mas é importante você tentar subir um pouquinho. Até porque a gente está falando de um clube que investiu pesado. Que tem um elenco muito qualificado. E que está muito abaixo das expectativas do Campeonato Brasileiro. É claro que a gente tem que considerar tudo aquilo que foi o ano do Galo. A própria troca de treinador e depois os muitos desfalques que o time teve durante a Copa América. Alguns por lesão. E não tinha nada a ver com ceder jogador da Copa América. E outros jogadores também. E outros jogadores que acabaram saindo para disputar a competição. Mas estar jogando dentro de casa, contra uma equipe que está abaixo, tem que se impor. Pode ser ultrapassada pelo Grêmio. Pode ser ultrapassada. E o Grêmio que teve uma melhora recente depois que o Renato mudou o time, né? Ele tenta ali uma formatação com o Monsalvo jogando com o Cristaldo, mais o Soteudo. E aí o time tem um prejuízo muito grande defensivo. Passa a recompor muito mal. Ceder espaço às equipes adversárias. Inclusive, quando vencia jogos, não conseguia fazer jogos seguros. Jogou contra o time reserva do Flamengo com vários jogadores que nem tinham tido tanta oportunidade. E ganhou o jogo sabe-se lá como. Poderia ter perdido dentro de casa. Tomou uma virada do Atlético em casa. Na abertura, na volta da Arena, tomou uma virada do Atlético. Estava 2x0. Finalzinho do jogo, né? Depois perdendo o Criciúma em casa também. E aí ele passa a colocar o Edenilson como um dos pontas, né? Entre aspas. O cara que vai recompor pelo lado para ajudar a defesa. O Aravena entra pelo lado esquerdo, que é um ponta que ajuda mais defensivamente do que o Soteudo. E ele deixa no time o cristal do Bright White. Então, o time ganha mais equilíbrio e passa a ser mais competitivo recentemente. Mas vai ter que dar uma resposta mais ampla até o final do campeonato. A gente tem todos os desfalques do Atlético-Munista, porque a gente tem retornos importantes no Grêmio. No Atlético também, porque o Hulk e o Paulinho foram poupados na última rodada contra o Vitória. Mas tem desfalques importantes. O Everson, a gente viu o Matheus Mendes como titular, porque o Everson está suspenso. Tem o Arana, lesionado, que ficou fora da seleção também. Data FIFA, então tem jogadores convocados para a seleção. No caso do Alonso, do Alan Franco e também do Vargas. O Zaratio e o Bernard continuam lesionados, assim como o Alisson. E o Cadu foi a lesão também mais recente do Galo fora dessa partida. Já o Grêmio tem retornos importantes para esse confronto. Tem o Marquezinho, goleiro, que volta. Na zaga, os dois titulares, o Eli e o Jemerson, que têm sido titulares quando estão à disposição. O Mike volta também à lateral esquerda. Monsalve, Pavon e o próprio Renato Portalupp, que ficou fora ali do comando do time. Estava comprando suspensão, punição do STJD. Ficou fora de algumas partidas hoje. Volta à beira do campo também na Arena MRV, conduzindo esse time do Grêmio. E que tem um detalhe, você falou dos resultados na Arena do Grêmio. Mas o Galo também começou a sua campanha na Arena MRV com resultados ruins. E não é um dos grandes mandantes do Campeonato Brasileiro. O Galo tem, nas Copas, nove vitórias e um empate em dez jogos. Aí, muito bem em casa, conseguindo somar resultados importantes. Mas no Brasileirão, é o sexto pior mandante. Só fez 21 pontos em 14 jogos. Então, a gente está falando de 51 pontos em disputas, né? Em disputa em 14 jogos. E só 21 conquistados. Empatou com três times do Z4, Cuiabá e Atlético-Goianiense. Perdeu para os principais Palmeiras e Flamengo na disputa. Mais acima da tabela, o Fluminense, brigando pelo rebaixamento. E o total de jogos na Arena MRV no Brasileirão, cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Então, não é uma campanha impressionante em casa não. No Brasileiro, né? No Brasileiro, nas Copas, sim. Embora não tenha feito grandes jogos, mas resultados importantes. Bom, contra o Fluminense... E recentemente, grandes jogos. Recentemente, contra o Fluminense, principalmente, fez uma boa... Contra o Vasco também fez uma boa partida. Eu até trabalhei no jogo contra o Vasco. O Vasco até ofereceu mais dificuldade do que o Fluminense na ocasião. Mas também o Atlético se impôs bastante, principalmente no segundo tempo. O Vasco teve pouquíssima possibilidade de jogar no segundo tempo. Realmente, pegou no tranco, como a gente fala, o Galo nas Copas jogando na Arena MRV. E eu acho que o Milito deu um recado no fim de semana, depois do empate do Vitória. Ele falou, ó... Não dá pra gente pensar só na Copa, na Copa, na Copa. A gente tem que pensar sempre no próximo jogo. O próximo jogo é o do Campeonato Brasileiro. Ele, visivelmente, não estava satisfeito com o que aconteceu no fim de semana contra o Vitória. 2x0 dentro de casa, né? Quer dizer, ia dar uma respirada grande dentro da tabela. Ele estava bastante contrariado com o que aconteceu. E imagino que vai cobrar dos atletas um desempenho bem melhor hoje contra o Grêmio. Só que o Grêmio é um time melhor do que o Vitória. Então, em tese, a dificuldade, o grau de dificuldade aumentou, né? Só um detalhe sobre o Grêmio. O Bright White tem jogado muito bem. Tá jogando bem mesmo. Cinco gols em dez jogos desde que chegou, ganhou a posição titular. Hoje não dá para dizer que tem uma disputa ali, não. Ele está muito bem na equipe. E dentro dessa nova formatação, o time gerando muito em torno dele. Porque ele tem jogado como nove, mas é um jogador de mais mobilidade em relação, por exemplo, ao que é o Diego Costa, ao que é o Arezzo, que é um outro centroavante que o Grêmio contratou. Então, tem tido mais espaço para jogar e ele tem se beneficiado disso. Faz falta o Vila Sante, né? Muita. Muita falta. O Vila Sante é um motorzaço no time do Grêmio, né? O Jogo PP, por exemplo. E os atletas que hoje vão desfalcar o Atlético, também a gente viu a relação ali. Quatro titulares, pelo menos, né? O Alonso Arana, o Alan Franco e o Everson. Ainda teria o Zarate se o Zarate tivesse jogado mais tempo fora. Nessa temporada ele teve muito tempo fora. Agora, esses quatro que estão jogando com frequência, são quatro titulares mesmo, jogadores muito determinantes no esquema do Milito. O momento do Grêmio, já que vocês falaram dos resultados recentes, né? É um momento de irregularidade, como foi toda a campanha, acho que do Grêmio, desde que voltou a ter o seu estádio, poder jogar em casa também, né? Perdeu para o Atlético Mineiro Criciúma na Arena, mas teve um empate fora de casa contra a Bragantino e contra o Botafogo. Contra o líder do campeonato, conseguiu aquele 0x0, somou um ponto importante, venceu. Foi um jogo contra o Botafogo. Sim. Jogo competitivo mesmo, de alto nível, assim, foi... É o jogo que dá início a essa nova versão do Grêmio. Forma de jogar, né? Conseguiu vitórias importantes na Arena, também contra Flamengo e Fortaleza. E acho que é o momento de, talvez, um pouco mais de tranquilidade desses seis pontos que abre da zona de rebaixamento. O Grêmio a gente tem que levar em conta e eu acho que, quando o Renato fala, não é só uma questão da boca para fora ou uma desculpa. O Grêmio foi o time que menos jogou em casa nesse campeonato brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Até o Inter conseguiu voltar um pouquinho antes para o Beira-Rio. O Grêmio só voltou nesse jogo contra o Atlético Mineiro e ainda com o estádio com boa parte dele interditado, com capacidade reduzida. A questão das viagens todas, a questão da logística, esse acúmulo de jogos que você tem que fazer por conta da tabela atrasada. Claro que o Grêmio e o Inter foram muito prejudicados, o Grêmio um pouco mais ainda. Eu acho que isso tudo tem que entrar nesse pacote de avaliações do que aconteceu com o Grêmio esse ano. Principalmente, porque dentro de casa sempre teve performance acima da média da maioria dos times jogando lá na sua arena. E foi muito itinerante, não só jogou. Não é só não ter um estádio. Precisa jogar no Couto Pereira, precisa jogar em Caxias do Sul. Em Criciúma jogou. Jogou em Criciúma, enfim. E os atletas não voltavam para casa, não é só o estádio que você joga, é você ficar em viagem. Alguns deles viajando, por exemplo. O Vila Santos volta e meia convocado para a seleção, sempre convocado para o Paraguai. Teve isso também de desfalque em Copa América. O Grêmio teve um caminho muito atribulado em 2024. O Grêmio que hoje a gente falou tem 35 pontos, tem 2 a menos com o Atlético Mineiro. Está a 6 pontos na zona de rebaixamento. Na 11ª posição, olhando para cima, o Grêmio está hoje, olhando para o G8 principalmente, tem o Cruzeiro ali 43 pontos. Mas o G6, 46, tem o Internacional, está a 11 pontos de olhar para a parte de cima da tabela e a 6 da zona de rebaixamento. A sequência do Grêmio, a gente está vendo aí a tabela do Brasileirão, na 11ª colocação ali na segunda página, 35 pontos a 6 do Vitória. Se a gente olha para o Inter, o Grenal, que teremos mais à frente, a diferença já é de 11 pontos, olhando para esse G6. É a sequência. Mas a conta, Camilinha, que o Grêmio precisava fazer... É para baixo. Não, eu preciso chegar a 45. É escapar do rebaixamento. Com todos esses problemas que foram passados durante a temporada, quer dizer, essa é a ideia. Você vai ter... São 10 jogos para você fazer... A sequência, ó. 10 pontos. Sexta rodada, esse jogo de hoje, adiado contra o Atlético Mineiro. Aí o Grenal, na próxima rodada, fora de casa, contra o Inter. Enfrenta o Atlético, o Eniense. Fluminense, lembrando que o Grêmio agora só tem o Campeonato Brasileiro, né? Fluminense, fora de casa. Palmeiras, fora de casa. Mais um jogo na Arena contra o Juventude. Um clássico, né? 4 jogos em casa só, né? Sim. O Cruzeiro, fora. O São Paulo, em casa. O Vitória, fora de casa. E o Corinthians, em casa. Sendo que essas duas últimas rodadas contra as adversárias que podem estar brigando ainda por rebaixamento, né? É pesado, é pesado. Nesses cinco próximos jogos, Maestro, se a gente levar em conta... Atlético-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico-Atletico. É, tem um clássico contra o Internacional que a gente sabe que tem um peso totalmente diferente. A Copa Grenal. A Copa Grenal. Mas tem a vantagem... Em termos de tabela, os outros são... É claro que o Inter sempre vai ser mais importante, mas em termos de tabela, é que é difícil falar se é um torcedor do Grêmio, mas se tiver que optar por uma vitória num jogo ou no outro, o ideal é ganhar o jogo do confronto direto, porque você está brigando ali embaixo ainda. Mas, Diego, ainda tem nessa sequência, acho que a vantagem aí, que não é vantagem, mas não está disputando outras competições, então tem basicamente para alguns jogos uma semana de intervalo, não é o caso dessa rodada, porque vai jogar uma rodada anterior, mas mesmo assim ainda vai ter uma semana, o Grenal, e depois praticamente essas próximas quatro, cinco rodadas, uma vez por semana entrando em campo, né? Então dá para o Renato trabalhar, por exemplo, esse time mais equilibrado. O problema é que a maioria dos times que o Grenal vai enfrentar também tem uma semana, né? Porque o calendário agora deu uma boa aliviada para a grande parte dos times que disputam o Campeonato Brasileiro, né? Tirando o Atlético, que está em três ainda, acho que o Botafogo está em duas, o Corinthians também está em três, mas a maioria dos times agora é duas ou uma competição, no caso do Campeonato Brasileiro. Então, muita gente vai ter uma semana de treinos até o final do Brasileirão, né? Sobre o Galo, ele ainda tem um outro jogo atrasado para cumprir, né? Então acho que isso pode... Já tem 27 jogos. Então, se a gente for pensar em uma vitória do Atlético hoje, né? Olhando pelo viés do torcedor atleticano, chegaria a 40 pontos. O outro jogo atrasado é contra o Atlético Paranaense. Eu só não lembro agora se é dentro ou fora de casa, mas poderia dar uma possibilidade de chegar a 43 pontos em 29 jogos, pode colocar assim. Já muda totalmente a situação de uma briga direta, porque nos últimos anos o Campeonato Brasileiro nunca teve um G6 de Libertadores. No mínimo é o G7. Então, por isso que eu falei anteriormente, é importante tentar se colocar nesse bloco, porque não tem nada garantido. Você pega um River em semifinal de Libertadores, louco para ser campeão, porque vai disputar a final dentro de casa e uma Copa do Brasil também complicada pela frente para decidir com o Vasco São Januário. Esse ano você pode ter G8 até, né? Sim. Se o Botafogo for campeão brasileiro e ganhar a Libertadores, você já pula para a G7? Isso. E se eventualmente o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e tiver ali no... Quando você já pula para a G8? Então, quase 50% dos times do campeonato. Ainda tem o Cruzeiro na Sul-Americana. Ainda tem o Cruzeiro na Sul, mas é que o Cruzeiro não está no G7. Está em sétimo, né? De caso, ele herdaria uma das falas de G9, né? Então, você ainda tem a possibilidade nessa temporada. Um G9. Sétimo, oitavo ali. Hoje, às sete e meia da noite, então, lá no primeiro Atlético Mineiro Grêmio. E a agenda de hoje, então, aqui nos canais Sport TV. Na sequência, a seleção acaba daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, mas hoje temos quatro e quinze da tarde, o Tanária. Hoje, com o Bené, já que estou aqui no Seleção, meu amigo Tiago Benevenuti, lá no comando do Tanária. Às cinco e meia, Libertai, Corinthians. Será? Coletivo da madrugada me botaram? Seleção hoje vai ficando por aqui. Obrigada, Eric Farinha. Valeu, Camila.